Hoje o canal Artrite Rheumatoide vai falar a respeito do lado emocional. Será que ele acaba aumentando o nosso problema relacionado à artrite reumatoide? Será que o lado emocional acaba atingindo de alguma maneira? Se você tem dúvida a respeito, se você está com essa dúvida aí, então assiste o vídeo até o final para que você possa tirar todas as suas dúvidas em relação ao lado emocional. Será que quando a gente está triste, chateado, nervoso, se a gente chora, será que aumenta as dores? Será que prejudica ainda mais? Vamos tirar essa dúvida junto? Ações simples como a gente dobrar os joelhos ou pegar até mesmo um objeto pode ser um verdadeiro martírio para a gente que sofre com artrite reumatoide. A doença atinge mais de 2 milhões de brasileiros e é marcada pela liberação dessas moléculas inflamatórias que agridem a nossa membrana sinovial, que é uma camada que acaba revestindo as articulações. Se nada é feito, a destruição progride até chegar aos ossos. Foram feitas pesquisas em relação a esse tema. E 200 pacientes aí de 5 capitais brasileiras acabaram revelando aí que as emoções negativas acabam aumentando mais os problemas nas juntas. Os dados apontam que 54% desses pacientes acreditam que a doença acaba originalizando na alma e 45% relaciona-se ao surgimento das dores articulares como sentimentos ruins. E esse é apenas o começo, porque metade das pessoas que responderam essas perguntas acabou declarando que desenvolveu a artrite apenas por causa do estresse ou do sedentarismo. E 19% sente culpa por ter artrite reumatoide. Claro, essas percepções não querem dizer que as emoções acabam originando a doença, porém deixa claro como ela afeta e é afetada pelo estado emocional de cada um de nós. O papel dos sentimentos aqui é secundário. Acreditar que eles seriam a origem principal dá encrenca errado. E não passa aí de um mito. Por outro lado, mais de 91% das pessoas declararam ter o apoio da sua família após o diagnóstico. De acordo com eles, isso ajudou e muito a encarar os desafios que a artrite traz. Um quarto deles também recorreu aos psicólogos, aos terapeutas e grupos de apoio para poder equilibrar aí os ânimos e enfrentar a doença com foco total. A gente não pode ignorar o impacto da artrite reumatoide na sociedade, na família e para a própria pessoa. É importante também que por outro fator que dificulta o tratamento, acaba prejudicando. E para valer o bem-estar é a demora e acaba demorando muito no diagnóstico da doença. A pesquisa conduzida em todo o Brasil mostrou que a pessoa visita em média 3 médicos antes de saber a razão do incômodo nas dores das juntas. É muito importante lembrar que essa via cruz, esse peregrinar de médico em médico, por mais que seja ruim, chega a se arrastar por 2 anos em 20% das vezes. Procurar o reumatologista e fazer o diagnóstico por meio de exames de sangue, de uma radiografia de mão e pé, pode facilitar e muito o processo e garantir que a doença não afete demais as suas articulações e principalmente também o seu estado emocional. Espero muito que esse vídeo tenha tirado sua dúvida, tenha ajudado você em relação a isso. Comente aqui embaixo como que está sendo o seu estado emocional, o seu tratamento aí da artrite reumatóide, qual que é a enfermidade relacionada. Você gostou do vídeo, gostou do conteúdo? Eu conto muito com o seu like. Se você não é inscrito aqui no Artrite Rumatóide Muito Além da Junta, eu te convido para assistir, para compartilhar o vídeo. Você conhece alguém que tem alguma doença crônica, alguma doença reumática? Mostre o canal para ela. Vamos chamar mais pessoas para fazer parte aí, tá bom? As nossas redes sociais estão aqui embaixo. Se você tem Instagram, segue lá que tem muita postagem boa também. Tem a nossa página, nosso grupo no Facebook e também nosso grupo do WhatsApp. Lembrando que está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. E até o próximo. Artrite Rumatóide Muito Além da Junta. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti